Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vamos começar mais um vídeo de uma receitinha gostosinha que é só conhecida lá no Nordeste e eu vou apresentar para vocês, sei que muita gente não conhece só o pessoal de lá mesmo que é o famoso bolo de leite, é maravilhoso. Quem nunca provou, prove e me contem aí o que vocês acharam se vocês gostaram. E é isso, bora lá, estou aqui de arquinho porque cortei a franja, ficou bonitinho até, mas para não ficar no meu olho a gente vai com um copozinho, vamos ficar de arquinho. Então bora lá separar os ingredientes, bora. Pessoal, para essa receita nós iremos usar 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 2 ovos, 2 colheres de manteiga, 1 litro de leite e uma pitada de sal. Vamos bater tudo no liquidificador e despejar na forma e assar por 40 minutos. A forma, eu vou usar essa aqui, vou untar com manteiga apenas, tá bom? Vamos lá, para o passo a passo. Prontinho, a forma untada, eu vou, agora já vou ligar o forno para ir pré-aquecer. Prontinho, a forma untada, eu vou dar uma mexidinha aqui, aqui, porque o meu liquidificador é bem pequeno. Prontinho, a forma untada, eu vou colocar a manteiga, peraí já volto. Vamos lá, minha margarina acabou, então eu coloquei uma de manteiga e uma de margarina, tá bom? E aí a gente vai bater tudo isso, até ficar uma massinha bem gostosinha. Bora bater. Ó, pessoal, bati e ele fica bem líquido, tá? Eu vou mostrar para vocês, vou despejar aqui na forma. Ó, ó, e ó, ele fica bem líquido, ó. Não vai fermento, nem nada. Super simples, nem suja muita coisa. E olha que belezura. Agora, bora para o forno. Vou deixar no forno, a gente tem que ficar de 40 minutos e eu volto aqui para vocês verem. Gente, uma dica que eu postei lá no Instagram, todo mundo gostou. Ó, deixa eu ver se pegar. É que esse aqui ficou bem líquido, né? Às vezes quando a gente faz massa de panqueca, ou massa de torta, corta, e aí fica cheio de... aquela crosta, né? Da massa mesmo, pesada. Aí, para não ficar... Tomando muito seu tempo, você pega, joga água... Coloca detergente... Espera aí... Com a mão só fica difícil... Detergente... Não consigo. E bate. A gente já... Sei que muita gente já pode conhecer essa dica, mas... Para quem não conhece... Fica aí, ó. Já sai que o seu liquidificador limpo. Sai esse sujeiro aqui, né? Que eu vou ter que tirar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da diquinha. Pessoal, ó como ficou bom. Ó. Fica assim mesmo. Ele é super gostoso. Com cafezinho. É maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se fizerem, me marcam lá no Instagram. Yasmin Souza com o H no final. Arrindo que é o dainho do vídeo. Como guns é, data lá no Instagram. Arrindo que... Daqui olma.